Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Nós estamos meditando com Maria. Nossa Senhora em Medjugorje, ela nos chama a conversão. Como a conversão é a purificação gradual e santificação da alma, ela deve ocorrer todos os dias para ser um verdadeiro processo de conversão, no sentido que Nossa Senhora está nos falando e nos diz. Queridos filhos, vocês não podem dizer que são convertidos, porque a sua vida deve tornar-se uma conversão diária. Afim de entender o que vocês têm que fazer, rezem a Deus. E Deus lhes dirá o que vocês têm a fazer concretamente e onde vocês têm que mudar. Eu estou com vocês e os coloco sobre o meu manto. Mensagem do dia 25 de fevereiro de 1993. A oração é fundamental para permanecer no caminho da conversão. Onde não há oração, não haverá conversão. Porque sem oração não há encontro com Deus. E sem esta reunião, nenhuma conversão ocorrerá. Sem a reunião do nosso coração com Deus. Disse uma vez uma moradora local, respondendo o chamado de Nossa Senhora a oração. A Gospa nos disse, queridos filhos, vocês hoje, queridos filhos, hoje eu os convido a decidir e a dar tempo pacientemente para a oração. Filhinhos, vocês não podem dizer que são meus e que vocês se converteram através de minhas mensagens se vocês não estão prontos para dar tempo a Deus todos os dias. Mensagem do dia 25 de julho de 1984. Em outra mensagem, Nossa Senhora disse, filhinhos, convido-os novamente para decidir pela oração. Porque com a oração, vocês serão capazes de viver a conversão. Mensagem do dia 25 de julho de 1996. Se a conversão será fácil ou difícil, irmãos e irmãs, é determinada a partir da atitude que cada um de nós possa ter, de um caminho que nós percorremos de conversão. Após seis anos e meio de aparições em Nossa Senhora, ela disse, queridos filhos, hoje novamente eu estou chamando vocês a completa conversão. O que é difícil para aqueles que não têm escolhido a Deus. considerando que dois anos antes, a Virgem havia dito, a conversão será fácil para todos os que desejam aceitá-lo. Aceitá-lo. Que nós, irmãos e irmãs, possamos aceitar Deus na nossa vida. Aceitar Deus, que significa não lutar contra aquilo que Deus deseja de nós, contra os seus projetos. e, sobretudo, dar tempo a Ele na oração. Quando nós amamos uma pessoa, nós damos tempo a ela, nós ficamos diante dela, nós a escutamos, nós falamos com ela. Possamos dar tempo a Deus com a nossa oração, falar com Deus, escutar o que Deus deseja de nós, compartilhar da nossa vida com Ele. Assim, nós estaremos orando, Assim, nós estaremos descobrindo o que Deus deseja de nós. E, sobretudo, criaremos a intimidade com Deus. Deixaremos Deus ser presente na nossa vida. E se você, meu irmão e minha irmã, deseja fazer esse caminho de intimidade, de interioridade, de oração com Deus, eu te convido a fazer um retiro espiritual de cura e de libertação. Basta você me mandar um WhatsApp, que eu te enviarei um material para você fazer 42 dias de retiro na sua própria casa. Me mande um WhatsApp no telefone DDD 11 94 702 7775. DDD 11 94 702 7775. Que eu te enviarei todo este material. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fica com Deus e tchau, tchau. Amém.